Oi, eu sou a Adriana. Eu sou a Thaís. E esse é mais um Filmo Alguém. Hoje a gente vai fazer o quadro Qual o nome do filme. O Kaique vai dar umas dicas e a gente vai ter que tentar adivinhar qual o filme que é. Bom, já que você já tá aí, já se inscreva no canal, já dê like, comenta aí, vê se você acertou o que a gente tá falando aqui, porque eu sei que eu vou ganhar isso daí, Adriana. É, eu vou até concordar, porque eu não sou nada boa, minha memória é muito lenta. Não, beleza, então vamos aí. Não rouba, então... Adolescentes tentam escapar de um cativeiro. Ih, caralho, premonição? Não. Só! Ela tá arrumando, tá pegando. É, Jogos Mortais. Tentam escapar de um cativeiro. É um filme de terror psicológico. Ah, eu tenho que acertar isso, gente. Foi feito pra mim. Gente, não sei, peraí. Cativeiro, Adriana. É, a Adriana já deveria saber isso daí. Peraí, calma aí. O albergue? A Thaís me assistiu ao albergue. É, a Thaís me assistiu ao albergue. Calma, calma. A gente pegou, porque eu assisti. São poucos, gente. A Thaís escolheu filmes que eu e a Thaís assistimos. Essa era a Jiga. O filme é de 2017. Como assim? Eu não sei. Eu não sei. Eu esqueci o nome do que eu quero... Do que filme que eu tô pensando. Eu não sei. Que filme que eu assisti esse ano de terror, gente? Eu não assisto filme de terror assim. É o do cego? É o do cego que eu tô pensando. Não, eu não sei. É terror psicológico. Psicológico. Eu olhando. Corra! Seria bom, eu esqueci desse filme. É só assistir isso, gente. Vai, tá aí. Acabou? Quarta dica. Um dos personagens secundários é uma psicóloga. Peraí, Thaís. Não faz pressão. Adriana, você deveria saber. Isso daí foi muita dica. Secundário? Secundário. Secundário. 2, 2, 3, 4. Adriana. Vai, Adriana. Eu falo. Eu devo gostar toda. Terror secundário. Adolescentes tentam escapar do cativeiro. É um filme de terror psicológico. O filme de 2017. Um dos personagens secundários é uma psicóloga. Quinta dica. O protagonista tem múltiplas personalidades. Fragmentado! Eu só tô muito triste. Peguei primeiro a Adriana. Nossa, que ódio! Caralho! Foi muito boa essas dicas. Foi boa, foi boa. Foi levando pra um outro lado. É. Eu não ia... É. Próximo filme. Muitos segredos só são revelados no final do filme. Tá. Muito bom. O filme examina desonestidade, mídia, efeitos econômicos, casamento e aparências. Death Needle. Terceira dica. O filme recebeu uma indicação ao Oscar. Nossa, aí... Pau Deus! Que eu não ia... Pior... Pior dica pra mim. Não sei nem quem ganhou o Oscar. Quarta dica. O filme é baseado em um livro. Eu tava aqui mal acomodada aqui atrás quando eu vi que eu tenho que pegar o negócio. Ai, cheio. Corra! Quero ver. Tudo corra. Uma esposa desaparece no dia do seu casamento. É... Garota sem falar. Obrigada, Deus! Em princípio da paz! Primeira dica. O filme é baseado em fatos reais. E elas corram. Segunda dica. O protagonista recebeu o Oscar de melhor ator. Venceu. Venceu? Manchester. Sim. Vai! E venceu uma categoria de melhor ator. Como se eu fosse super... O cara que tá fazendo o cálculo aqui. É, tipo... É igual a Nazaré. Vocês não estão vendo, mas ele tá igual a Nazaré ali. O filme é inspirado em um livro. Não, vai. Vai que vai. O filme conta a história de um cientista que sofre de uma doença motora. Eu sei o nome, tá? Não, não. Ó, um... Um, dois, três... A teoria de tudo. Gosta! Próximo filme. Vai. O filme foi indicado em nove categorias no Oscar e venceu quatro. Incertante, negativo. Mas tem poucos, né, que foram... A chegada. Você gosta de A Chegada. O filme é de 2014. É Burjman? Ah, Fih! O último filme é um romance. Posso opinar. Baseado em um livro. O filme é de 2011. O casal você conheceu na faculdade. Ai, meu Deus. O país eu tô fazendo acerto. Eu vi isso. Acompanhamos a vida deles ao longo de 20 anos. Não é isso, gente. É... Não, é... Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Você vai ter que dar mais de 40 nessas cifras e como que tá empatado aí. Moonlight? Não. 2011. É, 2011. Casal você pensou na faculdade. Vídeo, eu não conheci. Fala um ator aí, vai. Sim. É, né, reto. Eu tô pensando nesse filme. Minha Nossa Senhora, ela tem uma doença, não tem? Acabou, cara. Não, não. Dando dica aqui errada, ó. Não vale não, peraí. Diário de uma Princesa, aquela. Eu achei que o filme é esse. Amor e as drogas. E as drogas local. Não é o que eu pensei, então não é. Não é? Eles se encontram a cada fase da vida. Um dia. Porra! Eu não gosto desse filme, não. Ninguém gosta. Eu não gosto também, não. Nossa, estraigamos. Ah, ganhei, gente. Não ganhei, Adriana? Ah, eu perdi. Eu tô 3 a 2. Foi meio... Mas eu ganhei o mais emocionante, então é isso que importa. Valeu, amor. Valeu, as dicas, tudo bem. Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Já deixa seu like, comenta aí, se inscreve se você já me inscreveu. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Dá tchau, Kaique. Tchau. 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 Tchau.